Você já se perguntou por quê? Apesar de nossas aspirações por uma vida com propósito e resiliência, muitas vezes nos vemos presos em hábitos que nos impedem de alcançar nosso máximo potencial? A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, desafios e triunfos. Mas o que podemos fazer para superar essas barreiras? Hoje, exploraremos oito hábitos que enfraquecem e aprenderemos como superá-los utilizando princípios do estoicismo. O estoicismo, uma antiga filosofia grega fundada por Zenão de Sítio no início do século III a.C., oferece uma sabedoria eterna que pode nos ajudar a navegar as complexidades da vida moderna. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, cultivar virtudes como a sabedoria, a coragem, a autodisciplina e aceitar os desafios inevitáveis da vida com graça e resiliência. Ao mergulharmos nestes oito hábitos, lembremos que a autoconsciência é o primeiro passo para a transformação. Ao reconhecer e admitir esses hábitos em nós mesmos, podemos começar a jornada de substituí-los por princípios estoicos que nos fortalecem e trazem paz interior. Se você deseja aprofundar seu entendimento sobre como aplicar os princípios estoicos em sua vida e superar esses hábitos, convidamos você a adquirir nosso e-book exclusivo em nosso site, artestoica.com.br. Descubra as ferramentas que o estoicismo oferece para uma vida mais plena e significativa. Continuemos com o vídeo. O primeiro hábito à procrastinação do tempo Epicuro disse que a chave é manter o hábito 1 de procrastinação do tempo, companhia apenas com pessoas que te levantem, cuja presença convoque tua melhor versão. A procrastinação, o ato de postergar tarefas e responsabilidades, é um hábito que afeta a muitos de nós. Debilita nossa determinação, obstaculiza nosso progresso e, em última instância, nos priva de um tempo precioso que poderia ser investido em crescimento pessoal e empreendimentos significativos. O remédio estoico para a procrastinação reside no conceito de Carpe Diem, ou aproveitar o dia. No estoicismo, o foco se centra no momento presente e em tirar o máximo proveito dele. A procrastinação, por outro lado, está arraigada na ansiedade sobre o futuro ou no desconforto da tarefa presente. Para superar este hábito, devemos adotar uma mentalidade estoica e nos lembrar que o único tempo sobre o qual realmente temos controle é o presente. Epicteto, um filósofo estoico, nos aconselhou a focar no que está em nosso controle e deixar ir o que não está. A procrastinação surge frequentemente ao nos obcecar com os resultados potenciais ou as dificuldades de uma tarefa, em vez de simplesmente agir. Ao adotar o princípio estoico de focar no processo em vez do resultado, podemos nos libertar das correntes da procrastinação. Começa estabelecendo metas pequenas e manejáveis e trabalha constantemente para alcançá-las. Aceita o desconforto e a incerteza do momento presente, já que é nesses momentos de desafio que crescemos e desenvolvemos a força para enfrentar tarefas maiores. Lembra que o tempo é um recurso finito e cada dia que demoras é um dia perdido para sempre. Entregar-se ao materialismo excessivo é a inclinação desmedida para o materialismo. Na filosofia estoica, enfatiza-se a valorização da ética e das virtudes internas sobre as coisas externas. No entanto, quando nos tornamos excessivamente apaixonados pelo materialismo, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa e de encontrar contentamento duradouro. Na sociedade atual, onde o consumismo está em primeiro plano, é fácil cair na busca por riquezas materiais. Frequentemente, acreditamos que possuir muitas coisas nos trará felicidade e satisfação. No entanto, a filosofia estoica nos lembra que as coisas externas são temporárias e, em última análise, estão além do nosso controle. Podem ser perdidas, roubadas ou destruídas. Depender delas para encontrar a felicidade nos coloca em uma posição vulnerável de constante decepção e insatisfação. Quando vinculamos nosso valor próprio e nossa felicidade a posses materiais, criamos desejos incessantes por mais. Podemos nos obcecar com a acumulação de riquezas, buscando constantemente o próximo grande negócio ou o último aparelho tecnológico. Este desejo interminável pode levar a uma insatisfação perpétua, já que sempre haverá algo novo a desejar ou alguém que tem mais que nós. Sêneca, um famoso filósofo estoico, enfatizou a importância de distinguir entre desejos e necessidades. O materialismo excessivo surge do desejo incessante por mais e do erro de acreditar que a posse trará felicidade duradoura. A filosofia estoica nos encoraja a reconsiderar nossos desejos e priorizar aqueles em harmonia com nossos valores e bem-estar. Para superar o hábito do materialismo excessivo, comece praticando o contentamento com o que já temos. Reconheça que a busca por posses materiais frequentemente leva a um ciclo de desejo e insatisfação. Isso não significa que devemos abandonar completamente as posses materiais, mas sim desenvolver uma relação saudável com elas e reconhecer que são ferramentas que podem melhorar nossas vidas e as de outros, em vez de ser uma fonte de validação ou felicidade. Uma forma de desenvolver o desapego é através da prática da gratidão. Ao apreciar o que temos e focar no que realmente importa, podemos cultivar a satisfação e reduzir o apego às posses materiais. Também podemos praticar o minimalismo, simplificando nossas vidas e deixando de lado distrações desnecessárias. Ao nos libertarmos do apego ao materialismo, podemos alinhar nossas ações com os princípios estoicos, focando no desenvolvimento de virtudes, na construção de relações significativas com os outros e na contribuição para melhorar a sociedade. Este mudança de mentalidade nos permite encontrar uma satisfação genuína e viver uma vida guiada pelos princípios estoicos. Em resumo, o apego excessivo às posses materiais enfraquece nossa prática da filosofia estoica, afastando-nos do foco em virtudes internas e na busca por um contentamento duradouro. Ao reconhecer a natureza temporal das coisas externas e praticar o desapego, podemos nos libertar do ciclo de desejo e encontrar satisfação no desenvolvimento de virtudes e em viver segundo os princípios estoicos. Hábito 2 Autocrítica Negativa Marco Aurélio disse que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. A forma como falamos conosco mesmos tem um impacto profundo em nossa autoestima, confiança e bem-estar geral. A autocrítica negativa é um hábito que nos debilita ao erodir nossa autoconfiança e nos impedir de realizar nosso verdadeiro potencial. O estoicismo nos ensina a tomar o controle de nossos pensamentos e substituir a negatividade com racionalidade e autocompaixão. Marco Aurélio, um dos filósofos históricos mais reconhecidos e imperadores romanos, enfatizou a importância de monitorar nosso diálogo interno. Ele acreditava que nossa percepção do mundo é moldada por nossos pensamentos e, portanto, devemos nos esforçar para manter uma mentalidade positiva e racional. Para combater a autocrítica negativa, comece observando seus pensamentos sem julgar. Note quando a autocrítica ou a dúvida se infiltram e desafie esses pensamentos com racionalidade. Pergunte-se se esses pensamentos estão baseados em evidência ou são simplesmente produtos do medo e da insegurança. O estoicismo nos encoraja a praticar a autocompaixão, tratando-nos com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um amigo que enfrenta uma situação similar. Em vez de se criticar por erros ou deficiências percebidas, foque no que você pode aprender com eles e como pode melhorar. À medida que substitui a autocrítica negativa pelos princípios estoicos de racionalidade e autocompaixão, você descobrirá uma força interior e resistência que te empoderará para enfrentar os desafios da vida com confiança e graça. Hábito número 3. Evitar desafios. Se deseja melhorar, deve estar disposto a deixar que outros pensem que você é tolo e ignorante. Evitar desafios e permanecer em sua zona de conforto é um hábito que debilita seu desenvolvimento e potencial. Isso te impede de desenvolver paciência, coragem e adaptabilidade diante de novas situações. A filosofia estoica nos ensina a enfrentar o desconforto e as dificuldades como oportunidades para o autoaperfeiçoamento. Epicuro acreditava que o crescimento pessoal e o domínio de si mesmo frequentemente vem de enfrentar desafios e expandir nossos limites. Enfrentar a evasão de desafios é considerado importante para o desenvolvimento pessoal e autoaperfeiçoamento. Os estoicos acreditam que, ao enfrentar voluntariamente situações difíceis, desenvolvemos paciência, melhoramos nossa moralidade e obtemos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Na sociedade moderna, as pessoas frequentemente buscam conforto e evitam qualquer forma de desconforto. Tendemos a escolher o caminho mais fácil, preferindo a conveniência e a gratificação imediata. Enquanto isso pode proporcionar alívio temporário, pode obstaculizar o desenvolvimento a longo prazo e impedir que alcancemos nosso máximo potencial. Ao evitar desafios, perdemos oportunidades valiosas para crescer e nos explorar. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar as dificuldades diretamente e com paciência. É através destes desafios que aprendemos lições importantes. Desenvolvemos paciência e melhoramos virtudes como a coragem, a perseverança e a resiliência. Quando buscamos constantemente o conforto e evitamos os desafios, limitamos nosso crescimento pessoal e intelectual, nos estagnamos e não conseguimos realizar completamente nosso potencial. Os estoicos nos encorajam a sair de nossa zona de conforto e em atividades que nos levem além de nossos limites. Ao fazer isso, não só expandimos nossas capacidades, mas também desenvolvemos uma maior confiança e satisfação pessoal. Além disso, evitar desafios pode levar ao medo do fracasso. Quando escolhemos consistentemente o caminho seguro e evitamos os riscos, perdemos oportunidades para aprender com os erros e nos fortalecer. A filosofia estoica nos ensina a ver o fracasso como uma parte natural da vida e como uma experiência de aprendizagem valiosa. Ao enfrentar o fracasso com uma mentalidade estoica, podemos extrair sabedoria de nossos fracassos e usá-la para nos impulsionar para a frente. É importante ter em mente que buscar o desconforto não significa buscar intencionalmente sofrimento desnecessário. A filosofia estoica não recomenda causar dor desnecessária, mas sim nos encoraja a enfrentar desafios com uma mente tranquila e racional. Trata-se de mudar nossa perspectiva e compreender que o desconforto é uma parte necessária da vida que pode levar ao crescimento e autoaperfeiçoamento. Para manter uma mentalidade estoica e levá-la a cabo, é importante abordar este tema com uma mente aberta e estar pronto para desafiar crenças e hábitos atuais. Ao reconhecer a tendência a evitar o desconforto e abraçar os princípios estoicos de enfrentar desafios diretamente, podemos desenvolver uma mentalidade forte e flexível, centrada no desenvolvimento pessoal. Então, abrace o desconforto e os desafios e comece a jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Hábito número 4. Abster-se do materialismo excessivo. A inclinação desmedida para o materialismo na filosofia estoica enfatiza a valorização da ética e das virtudes internas sobre as coisas externas. No entanto, quando nos tornamos excessivamente apaixonados pelo materialismo, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa e de encontrar contentamento duradouro. Na sociedade atual, onde o consumismo está em primeiro plano, é fácil cair na busca por riquezas materiais. Muitas vezes, acreditamos que possuir muitas coisas nos trará felicidade e satisfação. No entanto, a filosofia estoica nos lembra que as coisas externas são temporárias e, em última análise, estão além do nosso controle. Podem ser perdidas, roubadas ou destruídas. Depender delas para encontrar a felicidade nos coloca em uma posição vulnerável de constante decepção e insatisfação. Quando vinculamos nosso valor próprio e nossa felicidade a posses materiais, criamos desejos incessantes por mais. Podemos nos obcecar com a acumulação de riquezas, buscando constantemente o próximo grande negócio ou o último aparelho tecnológico. Este desejo interminável pode levar a uma insatisfação perpétua, já que sempre há algo novo a desejar ou alguém que tem mais que nós. Sêneca, um famoso filósofo estoico, enfatizou a importância de distinguir entre desejos e necessidades. O materialismo excessivo surge do desejo incessante por mais e do erro de acreditar que a posse trará felicidade duradoura. A filosofia estoica nos encoraja a reconsiderar nossos desejos e priorizar aqueles em harmonia com nossos valores e bem-estar. Para superar o hábito do materialismo excessivo, comece praticando o contentamento com o que já tem. Reconheça que a busca por posses materiais frequentemente leva a um ciclo de desejo e insatisfação. Em vez disso, foque sua atenção em desenvolver virtudes como a sabedoria, a coragem e a compaixão. Estas são as verdadeiras fontes de satisfação. A filosofia estoica nos ensina a mudar nosso foco das posições materiais para o desenvolvimento de virtudes internas. Qualidades como a sabedoria, o coragem, a equanimidade e a justiça estão sob nosso controle e podem levar a um contentamento duradouro. Ao apreciar estas virtudes e trabalhar para desenvolvê-las, podemos encontrar um propósito profundo e satisfação na vida. Além disso, o apego excessivo ao materialismo pode gerar sentimentos de insegurança e ansiedade. Podemos nos preocupar constantemente em perder o que temos ou nos compararmos com outros que parecem ter mais. Este apego cria um ciclo de medo e inveja que obstaculiza nossa capacidade de viver com paz e tranquilidade. Para superar este hábito, a filosofia estoica nos encoraja a praticar o desapego. Isso não significa que devemos abandonar completamente as posses materiais, mas desenvolver uma relação saudável com elas e reconhecer que são ferramentas que podem melhorar nossas vidas e as de outros, em vez de ser uma fonte de validação ou felicidade. Uma forma de desenvolver o desapego é através da prática da gratidão. Ao apreciar o que temos e focar no que realmente importa, podemos cultivar a satisfação e reduzir o apego às posses materiais. Também podemos praticar o minimalismo, simplificando nossas vidas e deixando IR distracções desnecessárias. Ao nos libertarmos do apego ao materialismo, podemos alinhar nossas ações com os princípios estoicos, focando em desenvolver virtudes, construir relações significativas com os outros e contribuir para melhorar a sociedade. Este mudança de mentalidade nos permite encontrar uma satisfação genuína e viver uma vida guiada pelos princípios estoicos. Em resumo, o apego excessivo às posses materiais debilita a nossa prática da filosofia estoica, afastando-nos do foco em virtudes internas e na busca por um contentamento duradouro. Ao reconhecer a natureza temporal das coisas externas e praticar o desapego, podemos nos libertar do ciclo de desejo e encontrar satisfação no desenvolvimento de virtudes e viver segundo os princípios estoicos. Hábito 5 Buscar validação externa Um hábito que pode enfraquecer sua prática da filosofia estoica. A filosofia estoica nos ensina sobre a importância de focar em virtudes internas ao invés de buscar a aceitação dos outros. Depender demais da aprovação externa pode fazer você depender das opiniões alheias e minar sua autossuficiência. Na sociedade atual, com a crescente popularidade das plataformas de redes sociais, buscar aprovação externa tornou-se comum. Frequentemente medimos nosso valor e felicidade com base no número de curtidas, comentários e seguidores que recebemos. Essa constante necessidade de aceitação pode levar a uma autoestima frágil quando depende das opiniões e aprovação de outros. No entanto, a filosofia estoica nos lembra que a verdadeira felicidade e contentamento vem de dentro. Os filósofos estoicos enfatizam a importância de desenvolver virtudes como a sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Estas virtudes não dependem das opiniões ou aceitação de outros. São qualidades que podemos cultivar e nutrir dentro de nós mesmos, independentemente das circunstâncias externas. Quando constantemente buscamos a aprovação dos outros, cedemos nosso poder, tornamos-nos facilmente influenciáveis por opiniões voláteis e nossa autoestima depende de sua aprovação. Isso pode levar a uma busca interminável de aceitação externa, dificultando encontrar contentamento e paz interior. Para ilustrar este hábito, considere um exemplo. Imagine que você escreveu uma publicação em um blog da qual está orgulhoso e na qual colocou muito esforço. Em vez de avaliar o valor do seu trabalho e a satisfação que ele te traz, você busca imediatamente aprovação, verificando o número de visitas, curtidas e comentários. Se o feedback não é o esperado, você se sente decepcionado e duvida do valor do seu trabalho. Dependendo da aprovação externa, diminui sua confiança e o valor intrínseco dos seus esforços. Então, como podemos superar este hábito e reforçar nossa prática da filosofia estoica? Primeiramente, é importante reconhecer que buscar aprovação externa é fugaz e muitas vezes está fora do nosso controle. As opiniões dos outros podem mudar, e a busca por sua aprovação é uma perseguição interminável. Em vez disso, foque em desenvolver virtudes internas e alinhar suas ações com os princípios estoicos. Pratique a autoconsciência e a autoaceitação. Seja consciente de seus pensamentos e emoções quando buscar aprovação. Pergunte-se por que você precisa de aprovação externa e reflita se realmente se alinha com seus valores e metas. Lembre-se de que seu valor não é determinado pelas opiniões dos outros, mas pelo seu caráter e ações. Construa confiança na sua capacidade de avaliar e tomar decisões por si mesmo. Busque aceitação interna, avaliando suas ações de acordo com as virtudes estoicas. Foque no desenvolvimento pessoal e progresso, ao invés de se comparar com os outros. Seja consciente de que sua felicidade e contentamento vem de dentro, não de fontes externas. Construa uma comunidade de apoio com pessoas que valorizem e fomentem seu crescimento, ao invés daquelas que constantemente criticam ou te fazem sentir coibido. Busque feedback de indivíduos de confiança que tenham seus melhores interesses em mente, mas lembre-se que suas opiniões não devem definir seu trabalho. Em resumo, buscar constantemente aprovação externa é um hábito que enfraquece nossa prática da filosofia estoica. Ao reconhecer a futilidade de depender das opiniões dos outros para nos avaliarmos, podemos focar em desenvolver virtudes internas e encontrar a felicidade de dentro para fora. Pratique a autoconsciência e construa uma comunidade de apoio. Dessa maneira, você poderá fortalecer sua prática da filosofia estoica e levar uma vida mais ética e satisfatória. Hábito 6. Incapacidade de lidar com emoções negativas. A filosofia estoica nos ensina sobre a importância da razão e de não deixar que as emoções ditem nossas ações. No entanto, quando sucumbimos a emoções negativas como a raiva, inveja ou medo, perdemos a habilidade de manter a compostura e agir virtuosamente. Profundizemos neste tema e entendamos o impacto de ceder as emoções negativas em nossa prática estoica e em nosso bem-estar geral. As emoções negativas, de alguma maneira, superam a razão e turvam nosso julgamento. Quando a raiva toma o controle, muitas vezes reagimos impulsivamente, dizendo ou fazendo coisas que depois lamentamos. A inveja pode nos tornar ressentidos e amargurados, levando-nos a emoções danosas que prejudicam nossas relações. O medo pode nos paralisar, impedindo-nos de abraçar os riscos necessários ou enfrentar desafios. Estas emoções não só obstaculizam nossa capacidade de tomar decisões acertadas, mas também obstaculizam nosso progresso no desenvolvimento de virtudes como a paciência, a bondade e o autocontrole. Na filosofia estoica, as emoções são vistas como impressões que surgem de nossa avaliação do mundo. Os estoicos acreditam que temos controle sobre nossas avaliações e, consequentemente, sobre nossas emoções. Ao praticar a atenção plena e a autoconsciência, podemos examinar nossos pensamentos e avaliações, questionar os pensamentos que levam a emoções negativas e desenvolver pensamentos alinhados com a razão e a ética. Hábito 6 Incapacidade de lidar com emoções negativas A filosofia estoica nos ensina sobre a importância da razão e de não deixar que as emoções ditem nossas ações. No entanto, quando sucumbimos a emoções negativas como a raiva, inveja ou medo, perdemos a habilidade de manter a compostura e agir virtuosamente. Profundizemos neste tema e entendamos o impacto de ceder as emoções negativas em nossa prática estoica e em nosso bem-estar geral. As emoções negativas, de alguma maneira, superam a razão e turvam nosso julgamento. Quando a raiva toma o controle, muitas vezes reagimos impulsivamente, dizendo ou fazendo coisas que depois lamentamos. A inveja pode nos tornar ressentidos e amargurados, levando-nos a emoções danosas que prejudicam nossas relações. O medo pode nos paralisar, impedindo-nos de abraçar os riscos necessários ou enfrentar desafios. Estas emoções não só obstaculizam nossa capacidade de tomar decisões acertadas, mas também obstaculizam nosso progresso no desenvolvimento de virtudes como a paciência, a bondade e o autocontrole. Na filosofia estoica, as emoções são vistas como impressões que surgem de nossa avaliação do mundo. Os estoicos acreditam que temos controle sobre nossas avaliações e, consequentemente, sobre nossas emoções. Ao praticar a atenção plena e a autoconsciência, podemos examinar nossos pensamentos e avaliações, questionar os pensamentos que levam a emoções negativas e desenvolver pensamentos alinhados com a razão e a ética. Um dos conceitos-chave da filosofia estoica é a noção de apateia, frequentemente mal interpretada como um completo distanciamento das emoções. No entanto, não se trata de suprimir ou rejeitar as emoções, mas de desenvolver resistência emocional e manter uma tranquilidade interior quando enfrentamos situações difíceis. Os estoicos reconhecem que as emoções negativas são naturais e inevitáveis, mas nos encorajam a responder com razão, sabedoria e autocontrole. Então, como podemos superar o hábito de sucumbir às emoções negativas e fortalecer nossa prática estoica? Aqui estão algumas estratégias. 1. Cultivar a atenção plena. Praticando a atenção plena, podemos nos tornar mais conscientes de nossas emoções. A atenção plena nos permite observar nossos pensamentos e emoções sem sermos dominados por eles. Esta consciência nos dá a oportunidade de parar e escolher uma resposta mais racional ao invés de reagir impulsivamente. 2. Questionar suas avaliações. Quando surgirem emoções negativas, reserve um tempo para examinar as avaliações fundamentais que as estão desencadeando. Estão baseadas em uma avaliação precisa da situação ou estão distorcidas por vieses ou crenças irracionais? Desafiar e reestruturar essas avaliações pode ajudar a mudar sua perspectiva e reduzir a intensidade das emoções negativas. 3. Praticar a autoreflexão. Reflita regularmente sobre seus pensamentos, ações e suas consequências. Compreenda os padrões recorrentes que desencadeiam suas emoções negativas e explore reações alternativas. A autoreflexão permite identificar áreas para um crescimento potencial e desenvolver estratégias eficazes de manejo emocional. 4. Buscar a virtude em vez da vingança. Em momentos de raiva ou ressentimento, lembre-se do princípio estoico de focar na virtude em vez de buscar vingança ou alimentar a hostilidade. Considere as consequências a longo prazo de agir baseado em emoções negativas e esforce-se por responder com bondade, compreensão e perdão. 5. Abraçar a serenidade. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e focar no que está dentro de nosso âmbito de controle. Desenvolva uma mentalidade tranquila, reconhecendo que eventos externos e ações de outros estão além do seu controle. Ao renunciar à necessidade de controlar tudo, você pode encontrar calma interior e reduzir o impacto das emoções negativas. Ao aplicar consistentemente essas estratégias, podemos enfraquecer o hábito de sucumbir às emoções negativas e fortalecer nossa prática estoica. É importante lembrar que este processo leva tempo e esforço. Podemos tropeçar no caminho, mas cada fracasso traz uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Comprometa-se com os princípios estoicos de autoconsciência e perseverança em seu caminho para uma vida mais virtuosa e satisfatória. Em resumo, permitir que as emoções negativas ditem nossas ações mina a prática do estoicismo. Ao cultivar a atenção plena, questionar suas avaliações, praticar a autorreflexão, buscar a virtude em vez da vingança e abraçar a serenidade, podemos gradualmente reduzir o impacto das emoções negativas em nossas vidas. Fazendo isso, nos alinhamos com os ideais do estoicismo de racionalidade, resiliência e tranquilidade interior, conduzindo a uma vida mais virtuosa e satisfatória. Hábito 7. Focar em erros passados. Focar em erros passados é um hábito que pode minar sua prática da filosofia estoica. A filosofia estoica nos ensina a nos concentrarmos no momento presente, aceitar o que aconteceu e aprender com nossos erros, em vez de ficarmos constantemente pensando neles. No entanto, muitos de nós caímos em um ciclo de arrependimento, culpa e autoacusação, o que nos impede de avançar e nos desenvolver como indivíduos. Quando repetimos mentalmente erros passados, reforçamos emoções negativas e criamos um estado de estagnação. Este hábito não só enfraquece nossa capacidade de encontrar paz e contentamento, como também nos impede de desfrutar plenamente do presente e realizar mudanças positivas. Um dos princípios fundamentais da filosofia estoica é reconhecer que não podemos mudar o passado. Epicuro, um famoso filósofo estoico, disse uma vez, o que realmente nos assusta e nos preocupa não são os eventos externos em si mesmos, mas a maneira em que pensamos sobre eles. Esta citação enfatiza a importância de nossos pensamentos e percepções na formação de nossa experiência do mundo. Ao focarmos em erros passados, permitimos que nos mergulhemos em pensamentos e emoções negativas que conduzem a um sofrimento desnecessário. Em vez disso, a filosofia estoica nos encoraja a aceitar as ações e consequências do nosso passado, assumir a responsabilidade por elas e focar no que podemos fazer agora para melhorar como indivíduos e nossas circunstâncias. Para superar este hábito, é importante praticar a compaixão e o perdão. Somos seres humanos propensos a cometer erros, e cometer erros é uma parte natural do processo de crescimento e aprendizado. Em vez de nos culparmos por ações passadas, devemos nos esforçar para desenvolver autoaceitação e compreensão. Pode ser útil mudar nossa perspectiva sobre os erros. Em vez de vê-los como fracassos, podemos considerá-los lições valiosas que contribuem para nosso desenvolvimento pessoal. Cada erro oferece uma oportunidade de crescimento e autorealização. Ao adotar esta mentalidade, podemos deixar de lado o peso dos erros passados e focar no momento presente. Outra técnica poderosa para lidar com o hábito de ficar preso em erros passados é a atenção plena. A atenção plena envolve se concentrar no momento presente sem julgar. Ao deslocarmos nossa atenção para o presente, podemos nos libertar do ciclo de arrependimento e nos engajar completamente na experiência atual. Além disso, desenvolver o hábito da gratidão pode ser muito útil para redirecionar nossa atenção para longe dos erros passados. Ao criarmos o hábito de sermos gratos pelo momento presente e pelas lições de experiências passadas, mudamos nosso foco para os aspectos positivos da vida e fomentamos uma sensação de satisfação. Por fim, romper o hábito de se prender a erros passados requer um esforço consciente e um compromisso com a prática dos princípios da filosofia estoica. Podemos aprender com nossos erros, amadurecer como indivíduos e direcionar nossa energia para o que realmente importa, o momento presente e a busca pela virtude. Portanto, esforce-se para se libertar das correntes do arrependimento sobre o passado e abrace os ensinamentos da filosofia estoica para viver uma vida mais significativa e virtuosa. Hábito 8 Ignorar o bem-estar dos outros O conceito de cosmopolitismo enfatiza a ideia de que todos somos parte de uma comunidade humana mais ampla e devemos nos preocupar com o bem-estar de todos. Ignorar as necessidades e o sofrimento dos outros pode enfraquecer nosso senso de empatia e virtude moral, obstruindo o desenvolvimento de qualidades éticas. A filosofia estoica nos ensina que devemos nos esforçar para viver em harmonia com a natureza e cultivar virtudes como a sabedoria, justiça, coragem e moderação. Uma das virtudes fundamentais enfatizadas pela filosofia estoica é a benevolência ou boa vontade para com os outros. Desprezar o bem-estar dos outros viola esse princípio e pode levar a uma desconexão de nossos semelhantes humanos. Quando ignoramos o bem-estar dos outros, nos tornamos indiferentes às suas lutas, necessidades e sofrimentos. Esta indiferença pode se manifestar de várias maneiras, como ser insensível ao sofrimento dos menos afortunados ou não oferecer apoio ou assistência. Ao ignorar o bem-estar dos outros, perdemos a oportunidade de praticar a empatia e a compaixão necessárias para o desenvolvimento do caráter moral. A filosofia estoica nos ensina a ver todos os indivíduos como merecedores de respeito, consideração e empatia. Ao reconhecermos a interconexão de todas as pessoas, podemos fomentar a empatia e agir de maneira que promova o bem-estar dos outros. Ao negligenciar os outros, também perdemos os benefícios de participar em atos de bondade e benevolência. Estudos mostraram que os atos de bondade não só beneficiam o receptor, mas também têm um impacto positivo no bem-estar de quem pratica. Ao buscarmos ativamente o bem-estar dos outros, podemos experimentar uma sensação de satisfação, propósito e conexão. Além disso, ao ignorar o bem-estar dos outros, reforçamos uma mentalidade egocêntrica que obstrui nosso desenvolvimento pessoal. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira felicidade e contentamento vem de viver uma vida virtuosa e alinhar nossas ações com os princípios da razão e da ética. Ao ignorarmos o bem-estar dos outros, perdemos de vista essa verdade fundamental e nos tornamos prisioneiros do egoísmo e do interesse próprio. Para superar este hábito e fortalecer nossa prática da filosofia estoica, é importante cultivar a empatia e a boa vontade para com os outros. Isso pode ser alcançado aprendendo ativamente sobre as perspectivas e experiências dos outros, praticando atos de bondade e abraçando a virtude da benevolência. Dessa forma, não só reforçamos nossa prática da filosofia estoica, mas também contribuímos para criar um mundo cheio de compaixão e harmonia. Nos tornamos agentes de mudança positiva, promovendo o bem-estar dos outros e fomentando um senso de comunidade. Em conclusão, ignorar o bem-estar dos outros é um hábito que enfraquece nossa prática da filosofia estoica. Ao reconhecermos a importância da empatia e da boa vontade, podemos trabalhar ativamente para superar este hábito e cultivar uma maior preocupação pelo bem-estar de toda a humanidade. Ao fazermos isso, não só fortalecemos nosso próprio caráter, mas também contribuímos para a criação de uma sociedade mais ética e compassiva. Através de oito hábitos que te debilitam, aprofundamos na sabedoria da filosofia estoica e como seus princípios podem nos equipar para superar esses hábitos. Todos esses hábitos podem ser transformados aplicando o pensamento estoico. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, cultivar virtudes e enfrentar os desafios da vida com coragem e paciência. Ela nos encoraja a encontrar a felicidade no momento presente e renunciar à necessidade de aprovação externa e de posses materiais. Nos capacita para sair da nossa zona de conforto e aprender com o passado sem ficar presos no arrependimento. Ao embarcar na jornada de transformar a fraqueza em força, lembre-se de que a mudança leva tempo e esforço. Seja paciente consigo mesmo e pratique regularmente os princípios estoicos em sua vida diária. Com dedicação e perseverança, você pode se libertar destes hábitos e viver uma vida com propósito, resiliente e tranquila. Abraça as ensinanças da filosofia estoica, busca a aceitação de dentro para fora, substitui queixas por gratidão, prioriza a virtude sobre a riqueza material, enfrenta desafios com coragem e deixa o passado para trás. Dessa maneira, começarás uma jornada transformadora que te levará a uma vida de força, sabedoria e felicidade duradoura. A jornada é tua e o destino está ao alcance. Aproveita o dia de hoje e transforma tua vida com a filosofia estoica. Finalmente, obrigado por assistir este vídeo. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Se achou este vídeo útil, por favor, curta e compartilhe com outros que possam se beneficiar. Não esqueça de se inscrever se ainda não o fez. Esperamos que continues aprendendo e crescendo conosco. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Tchau!